Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos irmãos Escribel com essas duas pequenininhas aí. Rapaziada, no nosso vídeo de hoje eu tô desesperado, porque hoje a gente vai brincar com o perigo, rapaziada. Definitivamente. Rapaziada, vamos fazer a abertura e vamos explicar pra galera o que vai acontecer no vídeo de hoje. Meu Deus do céu, preparadas? Yes. Eu já ia começar, né? Eu já ia começar, tipo... Meu Deus do céu. Eu tenho que quitar você. Vamos lá. 1, 2, 3. Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou a Mariana Caliano. E eu sou o Super Caliano. E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribel. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seguinte, no vídeo de hoje, elas duas vão chegar pra minha namorada e vão falar que preferem a... Maria Emanuele. Maria Emanuele. Esqueci o nome agora. É Maria Emanuele. É, né? Esqueci o nome, é Maria Emanuele. Vamos falar pra Carol que preferem a Maria Emanuele, rapaziada. Meu Deus do céu. O que vai acontecer no vídeo de hoje? Não sei. Porque, tipo assim... A gente gravou, essa semana, eu chamando a Carol de Maria Emanuele. Meu Deus do céu. E ela ficou muito brava, galera. Muito brava. Agora, vocês chegando pra ela e falando que preferem a Maria Emanuele do que a Carol... Vai ser horrível, mano. Vai ser um negócio assim que eu vou brincar realmente com perigo. Com fogo. Com fogo. E eu posso acabar esse vídeo solteiro, entendeu? Porque ela pode terminar comigo agora, na hora. Nada, legal. Por conta de vocês. Eu terminaria. Não, da idade de vocês não. Você que teve a ideia. Não, eu tive a ideia do vídeo. Mas vocês que vão chegar pra ela e vão falar assim... Ah, prefiro a Maria Emanuele do que você e tal. É, é tua. Não vai jogar isso pra gente não, porque a gente tá quietinho. Meu Deus do céu. Então, o que vai acontecer? A gente vai chegar lá na sala e vocês vão meio que estar assistindo algum vídeo da Maria Emanuele e falando assim... Nossa, olha como é que ela é linda. Não sei o quê. Olha como é que ela dança bem e tal. A saudade dela era mó legal, não sei o quê. É, por ser no saco. Eles eram mó bonitos juntos, essas coisas. Meu Deus. E aí, vamos ver o que a Carol vai falar. A gente espera um pouquinho, vai ver e tal. E aí pode aparecer um vídeo seu. A gente bota um vídeo seu com ela e fala... Nossa, como eles eram bonitinhos. Então, é tipo isso. Meu Deus, rapaziada. Rapaziada. Olha, vamos lá então. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando vocês que é vídeo novo todos os dias. às 6 horas da tarde. E se você ainda não assistiu o vídeo, eu falando pra Carol, trocando o nome dela por Maria Emanuele, corre pra assistir que tá aqui no kart. E vambora. Vamos começar esse vídeo. Ela tá lá na sala. Já pega aí o telefone e chega lá falando assim... Nossa, olha ela. Não sei o quê. O vídeo dela é muito legal. A saudade dela com o Gabriel. Puxa muito o saco da Maria Emanuele. E vamos ver qual vai ser a reação da Carol, rapaziada. Meu Deus do céu. Não sei o que me espera, mas é isso. Vamos entrar agora lá na casa. E vamos começar esse vídeo que eu tô preocupada. Tá preocupada? Eu não. Tá de ué? Vocês estão de boa, né? Eu não tô de nada. Eu tô de boa. Tô aqui, tia. Só vou fazer meu papel, entendeu? Meu papel de atriz. Atriz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos embora lá então. Caraca, eu não sei o que vai acontecer nesse vídeo. Eu acho que a Carol vai ficar bem bolada. Porque, né, falar que elas preferem ruta do que ela, acho que elas vão ficar bem boladas. É sacanagem. Não é? Sacanagem demais. Meu Deus do céu. E eu vou entender muito ela. O quê? E eu entendo muito ela. Meu Deus do céu, rapaziada. Vamos estar aqui na casa agora em silêncio pra começar essa trollagem. Eu vou pedir, acho que pro Vinícius filmar, né? Pode ser. Melhor pedir pra ele ajudar a gente. É, eu vou pedir pro Vinícius ajudar a gente nessa filmagem. E vambora. Seja o que Deus quiser e tomara que ela não termine comigo. Amém. Meu Deus do céu, amém. Vinícius, se liga. A gente precisa só ajuda. Mano, o que a gente tá aprontando? A gente vai aprontar mais uma com a caroça aqui. E essa é pior. Vai ser pior essa. Não, essa é sério. Essa é a pior. Tá doideira. A gente vai falar pra ela que a gente prefere a Maria Emanuele aqui. Vocês vão falar que vocês preferem a Maria Emanuele? O que a Carol é pior que eu vou puxar o saco dela, da Maria Emanuele? Agora a Carol fica boata. Vai, muito. Porque o Gabel fez um vídeo com ela. A gente falou que trouxe o nome dela. Meu Deus, gente. Nossa, e a galera curtiu. Então acho que vocês falam que vocês preferem a Maria Emanuele. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Então eu vou filmar então e vamos lá fazer esse dom. Meu Deus do céu, rapaz. Eu tô com muito medo. Filma isso, Vinícius. Filma. Meu Deus. Vai lá, vai lá. Eu vou abrir a... Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado. Porque eu vou chegar lá. Tá de bom ver aí? Eu vou abrir qualquer vídeo dela, né? É, abri o Instagram dela. Instagram pra ficar estapia. Isso, isso, isso. A Manu ficou do sacão. Isso. Olha, gente. É Maria Emanuele. Tá aí? Maria Emanuele. Boa esse. É, eu vou começar a pôr ver hoje. Boa, boa. Vai lá, vai lá. Cara, elas dançam muito bem, né? Ela dançam muito bem. Quem dançam muito bem? A Manu. Que Manu? A Manu é ali, cara. Como assim, que Manu? Como assim ela dançam muito bem? Quase namorou com ela e não sabe quem é. Tá o quê? Quase namorou com ela. Você viu hoje, papai? Ela gostou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha que lindo, você sabe, gente? Dá muito perfeita. Ela põe pra ver. É o quê? O olho dela é lindo também. Uma foto dela. Tá mostrando uma foto da Maria Emanuele. E por que você tem que pedir? Olha que lindo. Ah, porque eu pedi. Nossa, muito perfeita, cara. O que vocês estão vendo aí? As fotos da Manu. As fotos da Manu? Maria Emanuele? Aham. Cara, ela é muito linda. E ela dança muito bem, né? Nossa, esse daqui de frente. Caramba, ela dança até melhor que você. Que isso, cara? Que vocês estão falando isso? Que vocês estão falando isso? Não, é que não é que falei. Olha que lindo. Nossa, ela ficou linda. É, o cabelo dela tá muito bonito. Gente, para. Sério, ela tá ficando bolada, cara. Saudade dela, o que é isso? Vocês estão com saudade dela, é? Aham. O que você acha disso, Carol? Com o cabelo azul. Com o Gabriel. Com o Gabriel. Esse rio. Vocês eram tão fofinhos juntos. Olha que lindos. Aí, sincronizadinho. Recaída. Quer ter? Hein? Eu tô falando de você. O que? O que a gente vai ver? Porque elas mostraram pelas falas. Olha que lindos. A garota posta foto, você pede para ver a foto? Não, não acredito. Só pelas ilancharam a garota? É, eu só faço. Deixa eu ver. Aí, você quer ver pra quê? Para de ver. Pra ver quem era. Pra lembrar. Quem era, não. Você sabe muito bem quem era. O que elas estavam falando? Entendeu? Aí, você quis ver pra lembrar. Não, não é pra lembrar. Você acabou de falar isso. Você queria ver a foto, porra. Não, você acabou de falar isso. O que? Você queria ver pra ver. Elas falaram assim, mostra a foto. Mostra pra mim, eu vi. Não, elas não falaram, mostra a foto. Elas estavam guardando na mão dela. Ah, esse aqui foi a gente. Você quis pra mostrar. O que vocês estão vendo aí agora? Fala aí. Tá parecendo o seu com ela, Gabriel. Cara, é muito bonitinho. Vocês eram muito fofos juntos, viu? Muito. Como assim? Ué, os reels. Ah, vocês estão vendo o negócio dela, cara? Ah, eu tô acreditando. Olha esse daqui. Caramba. Vocês vão... Não tem por que vocês ficarem vendo esse cara. Vocês vão deixar que era bolada, mano. Ué, mas eu não tenho culpa se eu prefiro a Maria Emanuele do que ela. Você tá dizendo que eu prefiro a Maria Emanuele? Sim. Do que a Carol? Sim. Por quê? Então, acompanha ela, segue ela e para de me seguir. Tá me seguindo aqui, então? Porque você combina mais com a Maria Emanuele. Você acha que a Gabriela combina mais com a Maria Emanuele do que com a Carol? Sim. Sério? Pô, eu acho que combina muito mais com a Carol. Não, acho que você tem que aceitar que acabou passado é passado e que ela ficou lá... Ah, eu aceito, mas mesmo assim... Bolinha, né? É, eu acho ela muito linda e eles combinavam muito, cara. É, ainda bem que você falou conjugação certa, combinava. É verdade, que é passado, entendeu? É, ainda combina. Vocês tem que aceitar que é passado, galera. Entendeu? Não, cara, vocês combinam muito ainda. Não saber entender que as coisas acabaram e que não deu certo, porque às vezes, né, ela... É verdade, deu certo, entendeu? Se acabou é porque não era... É, você não tem que ficar assim falando dela, cara. Se eu fosse vocês, a gente largar, eu ia se telefoneir, senão a Carol vai ficar bolada com vocês, entendeu? Com razão. Não, cara, mas eu tô falando que você combina, né? Ah? Ele não acha, se ele achasse, ele estaria com ela. É verdade, eu acho que eu combina muito mais com a Carol. E também não gostava, porque se gostasse, eu estaria com ela. É verdade. Ó, óbvio, não tô, eu tô com você, né? Deixa as palmas. Olha isso aqui da praia. O que da praia? Vocês correndo na areia. Calma, vocês caras não ficam muito vibe, olha, calma. Não, para de ver isso, cara. De mãos dadas. Não, e aí? Sério, vocês vão arrumar um problema, cara. Se fosse vocês, paravam de falar dela assim. Tá, deu, deu, deu. É, já deu, mano. A Carol vai ficar boladora aqui, ó. Nada a ver, entendeu? Não tem porquê. Você viu o vídeo novo? Só acho que deveria entender, né? E aceitar aqui. E aceitar aqui, acabou. Já... Não, gente, realmente. Ela ficou lá presa no passado. Também acho. Não, não é presa no passado. Só apareceu aqui, aí eu lembrei. Ficou presa, sim. Entendi. Eu acho que... Mas vocês preferem mais a Malu do que a Carol? Por que a Malu tinha que a Carol não tem? Ela prefira. Hein? Não sei, gente. Ai, ai. Nem vocês sabem o que estão falando, né? É. Relaxa, Carol. Nem elas sabem o que elas estão falando. É, amor. Vamos esquecer elas, cara. Não tem nada a ver. Tô vendo. Tipo, elas ficaram desse jeito, sabe? É? É, cara. Mas era brincadeira só, também. É, elas estavam brincando, viu, amor? Tá vendo? Estava brincando. Alguém tem alguma coisa pra falar, não? Não, eu acho que vocês deveriam pedir desculpa pra Carol por estar, tipo, zoando ela, falando que preferem a Maria Manoela do que ela, entendeu? Ah, mas não é pra ser ofensivo. Ah, pra ser o que, então? É porque apareceu aqui, tipo, vontade de falar, só que esqueci que ela estava aqui. Ah, e só porque apareceu aí você acha que é legal falar? Não, que legal. Entendi. Ah, mas vocês não tem nada a ver com ela, não? Não tem nada, não? Ó, eu acho que vocês deveriam pedir desculpa. E fala assim, ó, Carol, desculpa, mas a gente estava se trolando lá pro canal. Ai, a gente está gravando e é zoeiro. É uma trolanha. É trolanha de amor, meu Deus, que clima tenso que ficou aqui. Cara, culpou mesmo, achei muito pesado. Ah, eu estou, eu estou. Eu achei que eu peguei muito pesado. Eu estou mais tranquilo agora, sério, Carol. Ela me olhava fuzilando no meu olho. E eu assim, caraca, mano. E eu ficava aqui, ó, no meio delas duas, meu Deus. Você não sabia nem falar quando eu falava, você ficava... É, ela falou assim, porque você pediu pra ver a foto e eu... É que elas me mostraram. Sabiam, mano, o que eu ia falar. Gente, pelo amor de Deus. É trolagem, é trolagem, pelo amor de Deus. Acho bom mesmo. Sério, caraca. É trolagem, caraca. Sério, eu fiquei. Amor. Ah, eu que não estou bem agora, meu Deus. Cara, na moral, elas brigando assim, fiquei assustado. Fiquei assustado, mas nunca mais faço isso. Nunca mais faço isso. Eu que tiver ideia do vídeo, amor. Ah, muito pesado. É, amor, eu que tiver ideia do vídeo. Vai ter volta. Meu Deus do céu, que bom que acabou. O clima ficou pesado. O clima ficou pesado. Clima tensa entre as rodas aqui, meu Deus do céu. É assim que a gente finaliza o programa de hoje. Beijo. Beijo pra vocês. Tchau. Beijo.